Música Que dia histórico, não é mesmo, senhoras e senhores? Quem iria imaginar que um dia eles iriam fazer um .ez de um jogo de Master System E ainda por cima um dos meus jogos favoritos de todos os tempos Alex Kidd, no mundo do milagre Sabe por que é um mundo milagre? Porque é um milagre se você conseguir terminar isso aqui sem morrer, meu nobre Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje, como vocês podem ver no título, vamos ver do que se trata este AlexKidd.ez Pra você que não sabe o que é Alex Kidd e quem é Alex Kidd Eu tenho pena de você, véi Pois bem, tá vendo esse ouriço azul maroto aqui? Pois é, antes desse ouriço ser a cara da cega Tinha um outro mascote antes dele aí, chamado Alex Kidd, tá? Era basicamente um guri com um cabelinho chanel, tá ligado? Cortado no pote lá, na tesourada lá Cortado lá no centro de diadema, da hora pra cacete, tá ligado? Saindo, dando a porrada nos monstros e jogando Joaquin Poe com os Chaps, tá ligado? Era basicamente uma franquia de jogos no Master System Que felizmente vai ser remasterizada aí Eu tô bem empolgado pra ver E basicamente eu me matava pra jogar esses jogos aqui no Master System Au, filha da puta Caralho, eu sei que você tem raiva de mim Porque eu te xinguei muito tentando jogar essa bosta Não precisa dar no meu dente essa bosta, cacete No Master System, tá? Assim como Paperboy também, que é um dos jogos mais tretas do console Alex Kidd é um jogo que era simplesmente maravilhoso E extremamente satisfatório quando você sequer passava de uma tela, tá ligado? Pois bem, muitos anos se passaram Muitas coisas aconteceram E finalmente fizeram o jogo .ez de terror do Alex Kidd Confesso que por essa eu não esperava Tive conhecimento recentemente deste game Já fiquei hypado E já tô louco pra ver do que se trata essa parada Porém, antes de começar esse vídeo Eu quero mandar um salve mais do que especial Aí ao meu querido Wilberan aí Uma pessoa maravilhosa Que eu tive a oportunidade de conhecer e conversar algumas vezes aí Especialmente nas BGSs da vida Gente boa pra cacete Eu sei que ele ama Alex Kidd de paixão também Porque ele é dessa época aí Do Master System, do Mega Drive, dessas porra todas Eu sei que ele curte pra cacete essa franquia Então, vamos fazer esse vídeo chegar até ele, tá? Pega o link desse vídeo aqui Manda no Twitter dele Até ele eventualmente ver Porque eu quero que ele veja essa parada aqui Pra ver que tipo de merda que o ser humano é capaz de fazer, tá ligado? Pois bem, então, agradecimento dados Vamos começar de vez com essa parada E vamos ver do que se trata AlexKidd.executável Opa, já tá nostálgico já Sega Master System Sega 1986 Antigueiro bagulho, tá ligado? Ué Eita porra Tá, calma Já deu merda aqui Já tem que assoprar Peraí que porra Um erro ocorreu Por favor, desliga o sistema Por favor, desliga o console no caso Não resolveu Não resolveu Ah, e tente novamente a noite Ah não, você tá mentindo Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem É igual aqueles jogos dos pôneis lá Que você tinha que jogar em horário diferente Pra acontecer as merda bizarra, véi Ah, puta que pariu É sério isso, véi? Eu vou ter que alterar o... Nossa senhora Já gostei Já tô vendo que isso aqui Vai ser um diferencial, tá ligado? E tem umas letras japonesas aqui embaixo Provavelmente tá falando Sega Infinito Ou tá falando Você não tem mais vida Você nunca vai zerar esse jogo 1986 Caralho, mas é velho, mano Tudo bem que 86 não era nem nascido Mas enfim Bom Vamos alterar o horário disso aqui E vamos ver o que a pirotagem acontecer Pois bem Acho que agora vai a parada Vamos lá Começamos aqui com a mesma tela de... Caralho, tá calor mesmo, viu? O bagulho tá até derretendo Tá mais calor do que eu imaginava Me foda-se, véi Cara Não só eu tive que trocar o horário do PC Como o AVG literalmente deletou esse .ez no meu PC, tá ligado? Tomara que não tenha um vírus maroto aqui de 39 caudas Tá Não teve tela de título agora Bacana Bem observado Cara, que bizarro A tela de título só aparece se você botar no horário que você não tem que botar, véi E detalhe Pra fechar esse jogo aqui Eu tive que abrir a porra do gerenciador de tarefa Que não queria fechar não, mano O bagulho não queria fechar não, véi Tá foda o bagulho Tá, aqui eu tenho que apertar Enter Start Tem que clicar Tem que bater espaço Tá, apertei o Z Começamos Cara, que nostalgia, véi Primeira fase do Alex Kidd, véi Do Alex Criança Orelhuda, véi Olha isso O tamanho dessas orelhas Tá, vamos lá Deixa eu pegar os comandos aqui O Z você pula, tá As físicas estão obviamente meio bizarras, tá Isso aqui não usa exatamente a física do Alex Kidd Mas você pode agachar Normal Parece que ele tá dando um peidinho no chão aqui Tá dropando uma pelete de bosta Mas tudo bem aqui, ó Você pode pular normal Pode descer a porrada aqui, ó Padrão, tá ligado? E você pode ficar preso também A questão bizarra é a seguinte, meu brother Não tem música tocando E não tem inimigo E não tem bloco nenhum Não tem aquele cash de dinheiro Aquele sacão bonito de dinheiro, véi Não tem aqueles fantasminha Filho de um corno Pra você matar E, é Eu tô Isso aqui tá meio bugado Isso aqui tá meio bugado Mas enfim Tá, tá valendo Por enquanto a física não tá igual Mas Ok, tirando os bugs É Dá pra passar como se fosse o jogo original Vamos cair na água? Bora Quero cair na fase submersa d'água Alô, Silve Peraí Tem algo errado que não tá certo aqui E ele Parou de se mover E parece que ele tá com uma carinha triste agora Ih, caralho Tá escurecendo, véi Uma Nossa, véi Perfeito pra qualquer Que porra Ah, parece uma comidinha Comidinha que ele sempre come Nas telas de loading lá, véi É o fechamento do bagulho Vamos comer aqui, ah Eu sempre esqueço o nome dessa comidinha Me corrijam, véi Porque é um bolinho Mô gostoso, tá ligado Que você come no pano aí Tá, comemos o bolinho É o bolinho que Alex? Não, o Alex não tá aqui Eu não gravo mais com ele Já faz alguns anos já Infelizmente Ele não tá aqui Obviamente é o Alex do jogo, tá? Ahn Tá, eu tô... Ai! Caralho Eita porra Mano, só me do Ahn Tá, crashou o Master System, véi Queima e joga na igreja Caralho Cês viram isso por um frame, véi Cês viram isso por um frame, mano Cara, ainda bem que eu vi Ainda bem que eu não me caguei na calça E fiquei olhando Ok, mas faz o Master System Eu gostei do detalhe da mãozinha lá, né Parecia a mãozinha do... Do Joaquim, pô Sei lá, véi Vamos... Vamos... Ah, legal Tem uma nuvem preta na minha cabeça Isso é um ótimo sinal Vai chover na porra da cabeça do Alex, véi Tá, vambora Isso aqui tá parecendo um .ez Que é o Super Mario... Super Mario.exe, tá ligado? Que é aquele que é baseado no... Primeiro Mario lá No primeiro, né Se você não for contar aquele Mario lá Que você tem que bater nos Goomba... Ai, nos Goomba, caralho Então, como eu ia dizendo Que você tem que bater no... Eu fiquei em choque pra caralho Você vê essa mãozinha da familiar Que você tem que bater nas tartarugas E entrar nos canos Então, primeiro eu não entendi isso Entendeu E o cenário tá parecido Até o céu ali Ah, ah, ah Onde você pensa que você tá? Eu nem sei mais Caralho, eu tô em Canadá Onde que eu tô, véi Nem sei mais E depois... Puta que pariu O jumpscare alto do caralho Eu fiquei meio... Eu quase tinha um ataque epilético Aqui nessa porra, véi Tá, vamo... Onde você pensa que você está, né? Boa pergunta Ah, eu tinha que apertar um botão Eu não podia olhar pra essa porra Dessa tela incandescente pra sempre Perish Perish seria, tipo... Suma É, Perish, tipo... Eu lembro que tinha um... Um jogo de terror do Pokémon Que tinha esse Perish aí, tá ligado? Mas acho que é suma, né? Tá mandando a gente sumir Se quiser, eu... Eu deleto essa porra O AVG deleta Ele já fez isso uma vez Faz de novo Caralho, tem uma porra De um ponto de exclamação Viado, isso tá muito bom Isso tá muito da hora, ó, cara Isso tá muito massa, véi Atendi Você tá olhando pra minha cara de bolacha, véi Vai pra frente, vai Dá o socão Taca o Joquempô Na cabeça do inimigo, véi Ele tá gritando Cara, eu nunca vi esse Sprite No Zalax Kid Eu acho que... KRAI É É Que porra é essa, velho? Eu tô com medo de botar essa porra no ouvido de novo, mano, acho que o Alex foi pro saco, né, depois dessa porra, foi comigo, virou sushi, rest in peace, deveria falar rest in peace Gabs depois dessa, né, porque porra, Alex Kidd, puta que merda, brother, cara, eu juro, eu nunca me senti tão mal aqui, eu vou matar, 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 eu vou matar a pessoa que fez esse jogo Nossa senhora, velho, eu vou matar Ai, o que? O jogo, o jogo fechou aí, e abriu de novo Game over Pô, que bom Parabéns pra gente, eu posso não ficar em choque por um segundo agora? Obrigado, game Valeu? Cara, acho que eu vou mostrar isso pros meus filhos quando eles nascer, velho Vamos morar, velho Melhor forma de educação, bota eles pra jogar Alex Kidd.ez, velho Quero ver as crianças aprontar depois dessa de novo, você fala, ó, se aprontar, ó, o Kidd vai te pegar, mano O Kidd Você tá falando do Kidd bengala, tá ligado? Mano, que horror, cara, que jogo horrível, velho Que jogo horrível Horrível no melhor de sentidos Eu fiquei Cara Cara, em todos os jogos.se que a gente já jogou aqui, a gente normalmente dá risada quando os caras morrem, assim, ele atoram umas mortes toscas Eu não sei se foi porque o Alex Kidd ficou gritando no final, mas eu me senti muito mal, tá ligado? Eu me senti muito mal, foi muito triste ver ele morrendo assim Até porque ele é um personagem que, né, abandonado, né, entre aspas, ficou tantos anos abandonado Porra, o Alex Kidd, pra vocês terem uma noção, o Alex Kidd era o personagem que eu mais usava no Sonic em Sega Superstar Race, mano Se liberava ele, ele é o personagem mais OP, velho, na motinho dele, lá, mano Nossa, velho, ganhava qualquer corrida, velho O Alex Kidd é foda pra caralho, meu nobre Coitado dele, velho, só se fode nessa vida Mano, eu adorei esse jogo, na moral Eu falo mais dele depois, porque é o seguinte, galera, eu tenho uma surpresa pra vocês Esse aqui não é o único Alex Kidd, tá, .ez Existe um outro Alex Kidd, .ez Que não é exatamente um jogo, mas sim um vídeo Que foi feito aí por um canal chamado, acho que é Gamespiral Enfim, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Então agradecimentos a ele Não sei se foi ele que fez, mas ele trouxe isso no canal dele Eu vou também estar linkando o vídeo aqui embaixo pra vocês acompanharem, tá? Mas enfim, vamos ver do que se trata essa parada então Porque eu não fiquei em choque o suficiente não, tá ligado? Eu quero me fuder mais Muito bem, galera, o nome do canal que postou isso aqui é canal Pirate Cega, tá? E ele postou um vídeo intitulado Alex Kidd, .ez E... Ok, definitivamente isso é um .ez, tá ligado? Realmente... Isso tá meio bizarro What? Cara, tem uns Alex Kidd, tipo uma caveira, tá ligado? Na cabeça Mano, olha aqueles demônios, que bizarro, velho Eu acho que aqueles lá... É, esses aí obviamente são... É pra ser os fantasminhas, né? Mas agora ele converteu Tem umas... Parece aquelas lâncias de portão de casa velha, tá ligado? Só que cheia de sangue Ai, olha o dinheiro que eu tava sentindo falta aqui pra vocês, mano Ai, que bonitinho o ícone de vida, eu dei saudade disso Tá, os sapos cururus A fumaça, ela fica vermelha Pelo visto, eu acho que isso aqui não vai ter nenhum tipo de jumpscare Mas é só uma parada mais bizarra mesmo Tipo, temática de Halloween, tá ligado? Porque... Isso aqui, pelo que eu tô vendo, é uma rum hack mesmo, né? Então isso aqui é com as físicas do jogo, com tudo do jogo Ele só modificou as fases E outras questões também Por que o sapo não morre pulando? Qual que é a ideia da perspectiva disso aqui, velho? Mas eu achei bem massa Isso aqui eu não achei pra download, tá? Eu só achei o vídeo mesmo Então por isso que a gente tá fazendo o react aqui Ok, usou o anelzinho Nice Agora ele vai poder tacar os bagulho longe Quando eu era pequeno eu não sabia pra que servia o anelzinho, tá ligado? Eu era muito cabaço Eu pegava motinho, velho Eu crashava no primeiro obstáculo Era uma bosta, velho Vai, nice Cara, tá muito bem feito isso aqui, brother Tá muito bem feito, mano Nossa, putz, se fodeu, velho Corre, corre que se fodeu O bom é que você tirando da tela os fantasmas Eles já somem, tá ligado? Nossa, quanta caveira, velho Sabe o que significa caveira, né? Assistiu chave já? Então Sabe o que significa, né? Cara, tem um olho na nuvem, velho Foda-se Ok, fácil Os bichinhos parecem o Sans, tá ligado? Os moleque com a cabeça de caveira Até igualzinho o Sans, mano Os Alex, velho Pelo menos eu não vou ser infartado Até morrer aqui, tá ligado? Pelo menos isso aqui é mais tranquilo É mais safe Digamos assim Gostei da música pra caralho Essa música é de algum jogo, velho Eita, porra Tem uma transição fodida aqui Essa música é de algum jogo, velho Eu não tô sabendo Eu gostei pra cacete, velho Eu nunca zerei Alex Hid na real Eu nunca zerei o Miracle World, tá ligado? Tem os outros também É, Shinobi World Esses aí Mas eu nunca zerei nenhum, tá ligado? Parabéns Se fuder o Pão TZ, velho Vira o Ghost Caralho, mano A nuvem Eu esqueci que a nuvem, tipo A nuvem não, né? Os inimigos eles voltam Meio que no lugar Onde você morreu, assim Bizarro Ok É nice, mano Só passar reto, sem medo Isso, garoto Vambora Nossa, tem umas caveiras Numas estacas Com um monte de Sans aí Espalhados pelo mapa Bizzarrão, mano Acho que o Core vai gostar disso aqui também Meia, meia, meia Olha Já pensou você mete o Alex Hid na porra do Master System E aparece essas porra na tela, velho? E eu ficaria em choque, tá ligado? Esses demoninhos aí Tacando as caveiras Essas bo... Parece umas bocas flutuantes Parece uns lábios, velho Uns lábios super dimensionados Aí vai ter que ser muito preciso, velho Caralho É só... Só ter time Aí Não sei o segredo, não Conseguiu? Boa Cheio de caixão também, mano Agora que eu reparei os caixões Passa por cima, Bu Caralho, mano Você arrisca também, velho Ah, chegou na montanha azul daqui Isso aí era pra ser as pedras Essas caveiras, tá ligado? Era pra ser aquelas pedras Que você quebre tudo, tá ligado? Pelo menos eu creio Tá Caralho, é uma pinha grande isso aí, velho Fazezinha Tá, parece que ele chegou no final Ah, parece que ele chegou no final mesmo Meia, meia, meia Caralho, não chegou no final Ou chegou Hã? Eu sou o Stonehead, o terceiro Caralho, mas é o Alex Kidd mesmo, velho Agora ele vai tacar Vai jogar pedra, papel e tesoura com o Alex Kidd E é o Alex Kidd que usa vermelho, velho Tudo fudido, tudo puto, velho Que da hora, brother Que da hora Nossa, olha os dentes dele Que bizarro, velho Eu sempre perdia nessa porra Acho que eu nunca devia ter passado de uma desses No máximo um ou dois, velho Estourando Ainda lembro que eu sempre perdia, velho Só me fudia Tava no meio da mãozuna, velho É, basicamente o objetivo dos chefes É você jogar pedra, papel e tesoura Foda-se Vai entender a lógica disso Eu meti a porrada, velho Cara, esse Alex Kidd.ez tá muito bizarro, velho Só empata, mano Taca um bagulho aí louco, velho Sorteia essa merda aí E acho que tem uma combinação fixa, né Que eles fazem Que você tem que meio que decorar Uma parada assim, velho Puta, se fudeu Ha 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 É, mais bizarro o Alex Kidd.ez Dando essas risadinhas O ponto EZ aí, tá ligado Falando muito o ponto EZ desse vídeo Nice Caralho, ele ficou todo bugado Vocês viram? Ele ficou todo bugado, velho Todo fudido Tá, acabou? Acho que acabou Parece que acabou É, acabou E Alex Kidd ficou solitário para sempre Fim de jogo Caralho Confesso que eu fiquei positivamente surpreso Esse foi disparado Um dos melhores pontos EZ Que eu já joguei na minha vida, brother Sério Muito bem feito Uns sustos fodidos, tá ligado? Fiquei com o cu na mão, tá? Eu tô falando especificamente Do primeiro jogo Porque o segundo jogo É uma parada diferente De tudo Achei extremamente creepy O segundo jogo, né Como se trata somente De uma modificação Não tem margem para jumpscare Essas coisas Achei bizarro o Alex Kidd bugado No final Isso ficou muito bizarro Mas eu curti, tá ligado? É uma parada mais pelo Rue Mais por Halloween mesmo Mas o ponto EZ de fato, meu brother Aquele ponto EZ Que vocês tanto conhecem Lá com as telas bizarras Com as mensagens de arrependimento Com os personagens se enfudendo Do caralho, brother Meus parabéns Para quem fez isso aqui Isso merece mais reconhecimento Porque eu honestamente Eu não vi quase ninguém Trazendo essa porra aqui Tá ligado? Eu vi que tinha um vídeo De uma galera Trazendo esse jogo aqui Tipo, brasileiros também Tá ligado? Eu vi que tinha esse vídeo Eu não assisti Porque eu não queria estragar a surpresa Mas isso aqui tem que ser Mais bem reconhecido Então, bora espalhar essa porra Porque merece Porque esse é disparadamente Um dos melhores jogos.ez Que eu já joguei Na história desse canal Facilmente, brother Com isso Vamos nos despedindo aqui Mais uma vez Do nosso querido Alex Kidd O maluco que dá o porradão Cabelo cortar na régua E que se fode Para variar, tá ligado? Até nos jogos.ez Não é diferente Mas enfim, galera Então, esse foi o game Espero que vocês tenham Curtido de coração Se vocês gostaram desse vídeo Aproveita para dar aquela Força marota Deixa aquele like Que ajuda pra caralho Na divulgação do canal Aí do vídeo também E aproveita para se inscrever Se você não está inscrito No canal Que a gente traz tudo E mais um pouco Sobre qualquer coisa Você sabe, né? Pois bem Dito isso Eu vou me despedindo por aqui Muito obrigado mais uma vez Por tudo Falou Até o próximo vídeo Bons pesadelos E Ai, cara Tchau